Oi, rapazada, tudo bom com vocês? Gente do céu, se não tiver bom lá de ficar Porque eu sei que final de semana dos seis É dia de limpar uma casa É dia de esfregar um chão, lavar um banheiro Lavar roupa, gente do céu Mas calma que hoje, hoje minha amiga dona de casa Gostar da oralinha? Ai, tá com ela abridida Trouxe aqui uma receita que promete ser revolucionária Na hora de se lavar roupa Pelo menos é o que a mulher falou Diz que arranca mancha de qualquer roupa Qualquer pano, qualquer coisa, fubá É uma receita que serve assim Pra arrancar uma mancha de sovaco de mascate Que é um tipo de pessoa que passa bastante desodorando Daí passa aqui, passa aqui Pochoca, 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 pochoca Na hora que vê o sovaco da camiseta, tá até grosso É uma receita ótima pra mofo de cueca de motorista Com o coitado fica ali, sentado o dia inteiro Dirigindo, naquele calor, naquele sol Na hora que levanta o banco, tá cheirando o ovo cozido A cueca tá naquela situação, né? Podre, tem que jogar fora É uma receita também boa Pra mancha de meia de amante que teve que sair correndo Porque o marido chegou mais cedo Que daí não deu tempo de vestir o sapato Ele saiu correndo com meia e tudo pegando pro chão E daí manchou toda a meia do coitadinho do amante É uma receita espetacular pra fralda de nenê dos anos 80 Que antigamente a mãe falava que não tinha fralda descartável, fubá Era na calça prástica Daí pegava a fralda, dobrava na criança Colocava a calça prástica por cima Esperava a criança encher a fralda Daí tinha que tirar a calça prástica E se pensa que pinchava a fralda Tinha que lavar Quem já lavou a fralda? Tá no grupo disco A mãe até hoje joga na minha cara que ela lavou minhas fraldas A mãe é capaz Mas acabou essas coisas, fubá Mas antes, mude a minha Se inscreva nesse canal Mude a sua também Largue mão que você jaguara Quem não tá inscrito ainda Não pode ficar com a situação dessa Não pode assistir aqui de clandestino Se inscreva, fubá do céu Vou ficar tão feliz Quem já tá inscrito Aperta o joinha também Pro YouTube ver que vocês estão gostando desse vídeo Que daí ele manda pra mais gente E eu faço mais vídeo desse Então você não seja coração peludo Quem já fez tudo isso Aperta o sininho também pro YouTube Avisar o seu quando tem vídeo novo, fubá E vamos dar um jeito na nossa vida agora Então, fubá Primeiro de tudo Eu vou pegar o tacho Que quem tem esse tacho aqui É o melhor tacho do mundo Vou fazer a misturinha aqui Esse aqui é um tacho, fubá Que Cleópatra fazia misturinha Pra lavar a cueca de Salomão Na beira do Rio Nilo As mais podres Ela pinchava pros peixes Ela só trazia as mais ou menos pra trás Salomão vivia reclamando Que tava sumindo as cuecas dele Foi aí que surgiu o termo da Cleópatra Fazer egípcia, né? Não viu nada Primeiro de tudo, então, fubá Vamos colocar aqui Um copo Desses copos de beldo De bar, sabe? Vá na frente do bar Põe a mão na cintura Peça um golo d'água Que eles vão dar dois exercícios aqui pra você Vamos colocar aqui Um copo cheinho, fubá Meu Deus do céu Eu com medo de não dar certo Eu perder Tá barato Sabão em pó, não, né? Ó E coloca aqui No seu tacho também Você pode fazer no que você tiver na sua casa Até no pinico Se você quiser Vamos colocar aqui também, fubá Meio copo De bicarbonato De sódio Meu Deus do céu Eu sou cabreiro Com essas coisas que vai bicarbonato Parece que eu não tenho sorte Com bicarbonato na minha vida Eu acho que o apelido do meu último ex-namorado Na minha vida Eu acho que era bicarbonato Que desandou também Deu até tosse Catiça dele Será que ele era macumbeiro, crema? Vamos colocar aqui, ó Quanto que eu falei com você? É bebida? Meio copo? Meio copo Que vocês ficam conversando comigo Espiculando minha vida Fica me entreteno Eu esqueço A receita Depois não dá certo É culpa do seu Espera aí que não deu Vou abrir esse bicarbonato aqui Que vocês deram pra mim É bicarbonato pirata Se não der certo A culpa do bicarbonato Pera, deixa eu encher aqui Meio copo certinho Gente, vocês já deram like? Olha, coitadinho da capivara José Aqui atrás Pedindo like pra vocês Coi morrendo de gritar Não faça feiura Aperta aí Ó, meio copo fubá Vamos colocar aqui também E agora Começou a frescura já A mulher disse que é pra nós usar Uma colher de sabão de coco Só que ela falou sabão em pó Mas na minha cidade Não tem sabão em pó de coco Então eu peguei esse em barra E vou ter que ralar, né? Rala sua mandada Vou abrir aqui Vou ralar aqui junto com vocês, fubá Porque é só uma colher que vai precisar A hora que der uma colher tá bom já Peguei a colher da visita Porque o cabo é branco E combina com o sabão de coco Que não, mentira Então eu vou pegar, ó Uma colher, fubá Uma colher cheia Pra ninguém dizer que eu tô sendo mesquinho Vou colocar aqui também na nossa mistura E agora vamos misturar o feitiço aqui Pra deixar bem misturadinho, fubá Três ingredientes Tem que virar um pó só Gente, olha o tanto de sabão que tem aqui, querido Esse daqui deve limpar até o nome da gente O meu nome é mais sujo Com aquela tábua que fica debaixo da gaiola O SPC não tem nem ódio de mim Ele tem ranço Se o SPC pudesse, ele me pegava pela goela Me arrastava pela rua Pra eu aprender a dever e não pagar Ó, fubá Vai ficar desse jeito assim, tá vendo? Agora Nós vamos colocar aqui Meio pote de água oxigenada De volume 40 Você que é acostumado a descolorir o cabelo Depois sai correndo pra casa brava Que nem um diabo loiro Quem lembra do diabo loiro Já sabe do que tá, né, querida? Grupo de risco Então A parte um pouco da sua água oxigenada Faça que nem a cruela cruel Só descolore um pedaço da cabeça E o outro pedaço E deixa pra fazer o seu negócio finíssimo aqui Então eu vou colocar a metade Como que eu vou saber que é metade, meu Deus? Que esse bote não é nem transparente Tem que ir olhando E não deixa pingando os olhos Seu olho fica azul Descachucha fez isso Não, mentira Só metadinha, fubá Pra não dizer Ó lá, ó Vamos mexer aqui também Gente, isso aqui tem uma cara de simpatia, não tá? É simpatia pra casa parar ali Deixa bem, a mulher falou que essa parte é muito importante Que tem que tá bem misturado, fubá No começo vai parecer que vai desandar É o que ela disse Acho que ela já tava alertando nós, né? Porque essas mulheres que mentem na internet Dá vontade de desandar a mão na cara deles, né? Não vamos fazer isso que nós somos pessoas calmas e pacíficas Nós não somos de pegar tudo pela goela, não é? Mas que dá vontade de dar Agora, que é o pulo do gato A lembina do boi Que a mulher disse pra nós Isso aqui tem que virar mais ou menos O tipo de uma massinha de modelar Como que nós vamos chegar no ponto? Ela falou que é pra pegar um detergente de coco Não sei porque essa frescura é dessa coisarada de coco aqui, né? Deve ser um acumulado com alguma loja que vende coco lá na Paraíba Não é na Paraíba que tem bastante coco? Então, vamos colocando um pouco E vai mexendo É mexendo aqui, né? É mexendo assim, não que nem a Carla Pérez, não Até se sentir que vai virar uma massinha, fubá Colocar mais um pouquinho de... Eu ia falar água de coco De detergente de coco Nossa, que cheiro gostoso Pelo menos as fraldas da sua criança Vai ficar com cheiro gostoso, né? Vai sair aquele cheiro de cesta básica Pra não falar outra coisa Ai, criança não come comida, né? Só bebe leite Então vai sair aquele cheiro de... De quaiada Ai, queridos pais Vocês são muito faladeira demais Vamos misturando, fubá Hora que der o ponto aqui Eu vou mostrar pra vocês Enquanto isso nós vamos conversando Vamos falando mal da nossa vizinha Aquela carniça, faladeira da vida da gente E eu peço pra Deus me dar paciência Porque se ele me der força Eu grudo ela E se ele me der coragem Eu levo ela no caso de família Vamos indo, ó Vamos fazendo aqui Vai ficar parecendo com a farofinha, fubá A sorte que não é amarela, né? Senão eu sei que tem fio lombrinha Já ia virar uma coirada na boca Achando que era comida Acho que até por isso que é azul Essas coisas Que é pro pobre não morrer de sabão Tossino bolinha, né? Ó, colocar mais um pouquinho aqui Só pra dar liga Tá quase, tá quase, fubá Calma aí Ai, fubá Agora acho que tá dando liga aqui Calma aí Ó, começou a desgrudar do tacho Tá vendo? Então quer dizer que já tá chegando a hora Quando você achar que já tá assim, fubá Ó, fica parecido com massinha Né? Vamos pegar um tantinho na cuiré E vamos amassar assim, fubá Pra fazer umas bolinhas Você que tem fio Que fica o dia inteiro Arrancando o tatu do nariz Sozinha na bolinha Assim, chama ele pra ajudar Já deve estar formado E pós-graduado em bolinha, né? Tá vendo, ó Umas bolinhas assim Não precisa ser muito certo, não A bolinha do tanto do acuié Tô fazendo e colocando aqui, ó Na assadeira pra vocês poderem ver Pelo amor de Deus, gente Já a hora que você estiver pegando Que eu conheço Se você tiver um filo, um briguento Que vai pensar que isso daqui É sorvete Não deixe Porque filho do pobre Primeiro eu coloco as coisas na boca Depois eu pergunto o que que é Eu sei porque eu fazia isso Olha pra mãe Ó, fubá Ao todo Dá pra vocês verem aqui, ó Não é brigadeiro azul Deu nove bolinhas, fubá Agora, né? Vamos deixar lá fora Pra secar Lá no sol E daí é pra secar bem Tome cuidado pro seu cachorro Não lembre esse negócio Comer a bolinha Porque de repente Se você dá uma olhada Depois pro cachorro E tá com o olhar meio milindroso Assim pro cê É porque ele comeu Uma bolinha dessa Daí é só aquele sorte espuma Pela turbina, né? Então eu vou colocar lá Pra secar, fubá Depois vai embora Espere aí Pronto, gente Já secou lá Olha as bolinhas Peraí Ai, gente As minhas bolinhas não prestou Eu percebi que as bolinhas cresceram Uma hora que a gente pega na mão Olha lá Olha, pegou ela de perto Cês vê? Isso faz que nem paçoca na chuva O da mulher ficou sequinho Que nem cocô de cachorro de rico Que só come ração O meu, fubá Olha lá Ah A mulher me... Ai, com o que que a mulher fez O dela Comer ou não deu certo Fubá do céu E agora? Perdi todos os ingredientes Mulha jaguara Ai, fubá do céu Essa turma da internet Ai, por Deus do céu O que eu vou fazer agora com isso, fubá? Apesar que perder não vai Ai, fubá Vai até gostoso Você pega e não sai da mão Perder não perde, né? Eu acho que se eu guardar num potinho Dá pra lavar roupa ainda Eu vou lavar Não vou perder Imagina O sabor em pó não cai do céu, gente Ai, que desgosto Ai, mas tem que pegar Como se estivesse pegando num vidro Porque se chacoalhar lá, ó Ai A cueca podre do seu marido vai continuar podre com freio Ai, fubá Não deu certo Gente, eu espero que vocês tenham se divertido De qualquer forma Não foi dessa vez Eu vou achar uma receita boa As bolinhas da mulher ficou assim durinha Sequinha Olha o meu que farofa Tanto esgosto Mas o importante é Eu não minto pra vocês Deu certo? Deu? Não deu? Eu já conto no ato da compra Vocês não precisam estar gastando ingredientes na casa dos seis, né, fubá? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Dê uma olhadinha, boba Que você vai te gostar Traga mais gente pro canal É muito importante Pega sua vizinha pela língua E faz ela se inscrever Muito obrigado por me assistir até aqui Aqui do lado tem dois vídeos que existem Assista um dos dois E sorria sempre, fubá do céu Nem que desfaça suas bolinhas na sua vida Mas sorria que eu gosto de saber que você tá feliz, tá bom? Judiação que eu não consigo responder todo mundo, gente Mas aí, o importante é nós estarmos juntos Eu e os seis juntos aqui, né? Isso que me deixa mais feliz Tchau, fubá Até o próximo vídeo